O Encontro de Anápolis Nós iniciamos esta semana recebendo notícias muito esperançosas. O Encontro de Anápolis, que mais uma vez junta israelenses e palestinos na busca de entendimentos para a paz tão desejada. Desta vez, o nosso país, o Brasil, estará presente. Foi um dos países convidados a participar deste encontro no sentido de aproximar cada vez mais os palestinos do Estado de Israel. Temos certeza absoluta que apesar das enormes dificuldades, apesar de estarmos observando que os três principais líderes deste encontro, o presidente americano, o presidente da Autoridade Nacional Palestina e o primeiro-ministro de Israel enfrentam eles próprios, cada um por si, problemas internos. Mas ainda assim, nós temos a certeza absoluta que o encontro bem planejado pode trazer soluções e que nós desejamos sinceramente que na entrada dos 60 anos de existência do Estado de Israel já possa ser sobre um clima de entendimento com o fim do terrorismo que tanto atormenta o Estado de Israel. Nós podemos observar a sociedade israelense desejando essa paz. Estivemos presentes agora em Israel, de onde retornamos há pouco, junto com uma delegação composta de vários políticos e empresários, numa missão comercial, e fomos muito bem recebidos pelos empresários israelenses, pelo embaixador do Brasil em Israel. Tivemos um contato de primeiríssima qualidade, onde pudemos trocar experiências, mostrar o que é o grande potencial do Brasil na área de energia e conhecer de perto as novas tecnologias de tratamento de água, de esgoto, de conservação de energia. Por último, eu gostaria muito de saudar todos os presidentes de todas as federações israelitas do Brasil e toda a cúpula judaica nacional, através da direção da CONIB, por terem escolhido o Rio de Janeiro como sede da Convenção Nacional da CONIB. Nós estaremos, durante esse final de semana, discutindo vários itens que são do interesse da sociedade judaica brasileira e que, oportunamente, nós estaremos transmitindo a todos vocês.